Olá a todos, eu sou o Marcio Ball da Infusado.com.br Vou falar rapidamente sobre essa placa fonte baixa e alta que no caso é junto, pertence à impressora Samsung SX4300 foi testada em uma máquina, imprimiu, fotocopiou, digitalizou tudo 100% Então assim, a parte da fonte baixa liga a impressora normal a placa da fonte alta, essa parte aqui que é ligada à qualidade de impressão também está 100% Então se o problema da sua máquina for a placa fonte, é só colocar essa daqui que vai resolver 100% Beleza? Dúvidas? Entre em contato conosco lá no nosso site que vamos estar respondendo prontamente Muito obrigado, até mais e fui!